A tributação é muito diferente de país para país. Então, a carga tributária por um produto, o mesmo produto, seja a água mineral, essa água mineral, se fosse na França, é uma tributação, em Portugal, outra tributação. Por exemplo, as pessoas que moram em Portugal, na vizinhança com a Espanha, os portugueses abastecem os veículos na Espanha, porque o tributo da gasolina é menor, e a gasolina é mais barata lá. Então, eles abastecem na Espanha e vivem em Portugal, quem está na fronteira. Então, se você tem esse desajuste tributário entre países, não tem moeda única. A moeda é diferente. A tributação é diferente. Então, não tem moeda única. Então, criou-se um mito em torno de que a moeda seria a solução, hoje uma camisa de força, que foi um erro de base na criação da moeda, em um momento não foi adequado. Isso hoje tornou-se uma camisa que impossibilita a Europa crescer. E as medidas que estão sendo sugeridas para a saída dessa crise é a pior possível, como Portugal. Portugal propôs corte de despesas públicas e aumento de tributos. Matou. Ou uma coisa ou outra. Que as duas coisas matou a Europa. Essa tem sido a tônica dos europeus em redução de gastos públicos, o aumento de tributos. O que não se tem aí é uma outra alternativa. Eles não estão tendo saída para o crescimento. E a saída do crescimento é uma renegociação dessa dívida. É um rescalonamento da dívida. Alguém vai pagar isso no final. É o Estado que vai pagar. Mas tem que estar certo quem vai pagar. Então, não se diz quem vai pagar, não se renegocia a Europa da quebrada. Então, temos um país americano, Estados Unidos, financeiramente quebrado, do ponto de vista bancário, desorganizado e inviável. Ainda tem que se fazer uma reforma financeira naquele país muito grande. E a Europa sem solução. Vamos lá. Um pouco desse tamanho do déficit público dos países europeus, a França e a Alemanha, são déficits de balanços orçamentários. A regra do euro valeu para entrar. O que era? Cada país para entrar no euro tinha que manter, nos últimos cinco anos, uma inflação média de 3% e um déficit público, no máximo de 3% do PIB. Os que entraram, obedeceram essa regra, mas só para entrar. Depois não valeu mais. Por que não valeu mais? Com o euro, tornou-se impossível você flutuar uma moeda, um índice de preço flutuar para ajustar a economia. Se ele fixa, você tem que usar o outro caminho de saída. Foi o gasto fiscal. Como não tem um preço flexível para ajustar a economia internamente, a saída do crescimento foi financiar o crescimento por endividamento público. Essa história nós conhecemos muito bem, no que dá, deu no que deu. Deu no que a Europa está fadada a não crescer. Ou acaba com o euro. Ou inventa outra moeda, ou refunda-se o euro. Acho que tem que se reestruturar o euro. Então, por ora, a Europa do euro está com uma complicação, uma impossibilidade de crescimento econômico. São duas regiões, Europa e Estados Unidos, com dificuldades de crescimento, e não tem uma solução aparente. Não vou querer comentar o detalhe dessa minha conclusão, mas só deixar para vocês, para a gente pensar. No que está no Brasil, o Brasil vai se saindo bem. O Brasil vem, acho, eu vou mostrar um pouco, porque o Brasil está, por anos, por décadas, o Brasil cresceu menos do que o PIB mundial, do que o crescimento econômico mundial. Nos últimos quatro anos, o Brasil começou a despontar, crescendo mais que o crescimento econômico mundial, e indo na direção dos emergentes, que crescem a média de 6%, 7% ao ano, o Brasil começa a se despontar nessa direção.